O reajuste médio de 16% na tarifa de água em Rio Preto não agradou, é claro, a população da cidade. O SEMAI fala que não tinha mais como segurar o reajuste, já que estava com a mesma tarifa há três anos. Os consumidores que vão sentir o aumento a partir de junho não se convencem com o aumento não. Na casa da Maísa moram quatro pessoas, ela, o marido e os dois filhos. A média que eles pagam na conta de água é 130 reais, valor que ela já considera alto, porque todos da família tentam economizar ao máximo. A gente faz de tudo para economizar, só que os valores vêm sempre mais alto. Um absurdo, agora com o aumento ainda, vai vir mais caro ainda, a gente não sabe o que faz. Na cozinha para lavar a louça, a torneira só é aberta na hora de enxaguar. A máquina de lavar roupas só é usada quando várias peças estiverem sujas. Práticas que vão ter que ser seguidas à risca a partir de agora também. É que foi anunciado um reajuste médio de 16% na tarifa de água em Rio Preto. Esse aumento começa a valer em maio, mas só chega na conta dos consumidores em junho. E é claro que esse reajuste não agradou nem um pouco a população. É muito complicado, porque é um orçamento jamais. De vez de melhorar, não. Isso quer aumentar para depois querer fazer alguma coisa. Pelo salário que está hoje, eu acho que acaba pesando um pouco. O anúncio foi feito pelo superintendente da autarquia, que disse que esse aumento é necessário, já que há três anos não é feita nenhuma mudança na tarifa. Os custos aumentam todos os meses e nós precisamos reequilibrar então as contas do SEMAI, receita com despesa. O índice deve ser escalonado, ou seja, de acordo com o consumo de cada morador. O reajuste vai variar de 15,38% a 18,18%. Mesmo assim, esse dinheirinho a mais vai pesar e muito no bolso do consumidor. Eu não sei o que vai fazer mais. Não sei, porque de tudo a gente faz. E agora ainda com o aumento, eu não sei. E agora ainda com o aumento, eu não sei.